Galera, tô aqui no Sonic Speed Simulator, saiu aí a nova atualização e eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que faz pra conseguir uma nova skin, que é essa daqui ó, tá vendo? Essa daqui ó, beleza? Mas tudo bem, eu já encontrei 8, já vou explicar pra vocês mais ou menos como é que é, mas vocês podem ver que eu já encontrei 8, falta só 2 pra mim conseguir ganhar essa nova skin, certo? Mas beleza, deixa eu ver aqui ó, tudo bem, e galera, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar, deixa eu ver, ali em cima tá vendo ó, valendo, quero ver quem vai conseguir, beleza, deixa eu ver aqui, pronto, já consegui vir aqui ó, fui bem rápido hein, mas tudo bem. Ó, como é que faz pra conseguir essa skin? Você vai precisar encontrar 10, eu esqueci o nome agora, mas aparece no mapa, como é que vocês vão saber o local que vai aparecer isso daí? Basicamente vai aparecer aqui ó, aqui ó, tá vendo ó, tá falando que apareceu em Grand Hill, e aí tem o tempo certo, vocês viram? Fala o que falou que é por 5 minutos, é aqui onde eu estou, vamos ver se eu consigo encontrar, galera. Tem alguns lugares que vocês podem encontrar mais fácil, que eu vou mostrar pra vocês ó, o primeiro lugar é aqui ó, aqui em cima eu consegui encontrar alguns aqui em cima, pode ser também que esteja, deixa eu ver, ó, ali não está, mas eu encontrei bastante ali também, tem que ser meio que rápido galera, porque tem o tempo, e depois some, aí vai aparecer de novo em outro lugar, entendeu? Então sei lá, tem vezes que você vai encontrar fácil, tem vezes que você vai demorar um pouquinho mais pra encontrar. Eu já vou mostrar pra vocês também mais algumas coisas da atualização, só vamos conseguir primeiro essa nova skin, pra ver como é que é, deixa eu ver por aqui, não, nossa, onde é que está? Ah, é, tem vezes que está em um lugar bem difícil, não, onde é que foi o outro? Ah, Lost Valley, calma, deixa eu ver, ele some bem rápido também, tem o tempo, né? Ali ó, está ali em cima, está vendo? Encontrei um ali em cima, já encontrei outros aqui em cima também, nossa, tem que ser bem rápido? Nossa, o que aconteceu? Ah, não consigo subir, consegui, tem que ser bem rápido porque tem um certo tempo, ó, consegui, está vendo? Agora eu preciso de mais um, esse último, deixa eu ver se apareceu, é, está em Grand Hill, é onde eu estava, mas eu não consegui encontrar, tem vezes que aparece e não está, entendeu? Então é um pouco mais difícil mesmo galera, mas vamos ver, eu quero ver como é que é essa nova skin. Beleza galera, parece que tem aqui em algum lugar, vamos ver, será que está no mesmo lugar de antes? Não, deixa eu subir aqui, talvez. Aqui eu consiga ver, vamos ver, não estou conseguindo encontrar, em algum lugar por aqui galera, é sério que eu não estou conseguindo encontrar? Nossa, beleza. É que pode estar em qualquer lugar, entendeu? Mas basicamente tem que procurar e não é tão difícil galera, não sei porque agora começou a aparecer que está mais difícil, será que é porque está faltando só apenas mais um? Talvez seja isso daí, hein? É, mas eu acho que eu vou esperar e se aparecer de novo o local aqui a gente procura. E galera, por enquanto que não aparece aqui, eu vou mostrar para vocês, é, o que chegou aqui na atualização também. Está mostrando agora quando vai chegar a nova área, aqui ó, tem o tempo, está vendo? E tem também esse novo, como é que fala? Esse novo patch, é, mas olha o preço, 1 milhão, bem caro, né? Mas tudo bem, eu quero mesmo encontrar, porque falta apenas, deixa eu ver quantos que faltam, nossa, só mais um galera e eu consigo a nova skin. É, mas eu tenho que esperar para ver onde é que vai aparecer, eu tenho que ficar olhando ali porque aparece quando, tipo, nossa, não consigo sair daqui, beleza. Mas beleza, quando aparecer aqui eu mostro para vocês, é do jeito que eu expliquei, vai aparecer ali o local e aí tem que encontrar rápido, porque depois some, entendeu? É mais ou menos isso daí. Beleza, apareceu de novo em Lost Valley e Emerald Hill. Ah, outra coisa, é, para cada pessoa aparece nos lugares diferentes, por isso que vocês tem que ver ali o nome do lugar, né? Para mim apareceu em Lost Valley, que é aqui, e também Emerald Hill. Deixa eu ver aqui de novo, nossa, eu já fui aqui, não encontrei, deixa eu ver, talvez agora esteja mais rápido, na verdade mais fácil. Talvez ali em cima, não, calma. Beleza, estou procurando por aqui, eu tenho que, talvez, se for em algum lugar alto, você encontra mais rápido, porque aí você consegue ver tudo. Tipo, está vendo aqui, ó? Encontrei, não, não é. Encontrei, não, não encontrei não, beleza. O que é isso? Ah, que eu consegui o level máximo, beleza. Eu pensei que eu encontrei, mas não era, galera, beleza. É que está bem difícil, tem vezes que fala, ah, está em tal lugar e não é. Então, é o que eu falei, para cada pessoa aparece um lugar diferente, vocês têm que procurar. Aparece a mensagem ali, o local, né? Mas, beleza, deixa eu ir para o outro mundo para ver se eu consigo encontrar. Beleza, vamos ver se eu encontro nesse outro mundo aqui. Talvez esteja um pouquinho mais fácil. Ali, ó, encontrei. Nossa, deixa eu ir bem rápido ali, porque eu consegui encontrar, galera. Não, é sério isso? Como é que eu vou subir ali em cima rápido de novo? Não acredito. Calma, tenho que ir aqui bem rápido. 3, 2, 1, consegui. Nossa, consegui. Aqui, ó, deixa rápido, porque depois de um tempo ele some. Eu vou... Eu ia deixar aqui para vocês verem que depois de um tempo some, mas... É melhor eu conseguir, porque só falta apenas um para mim conseguir, ó. Calma, deixa eu vir aqui rápido. Está vendo aqui, ó? É apenas mais este daqui que eu consigo. Pronto, consegui, galera. Nossa, olha isso. Vamos ver essa nova skin. Essa daqui, ó. 3, 2, 1. Beleza. Olha isso, galera. Conseguimos a nova skin. Nossa, galera. O que vocês acharam? Comentem aí, tá bom? Mas falando um pouco da atualização, o que chegou? Chegou aquele novo patch de 1 milhão. E tem também... Calma. Agora está mostrando quando vai chegar a nova área. Que tem o tempo, né? Que vai chegar a nova área. Inclusive, vai demorar bastante. Mas vamos ver aqui a nova skin. Olha isso, galera. O que vocês acharam? É, é meio que... Deixa eu ver aqui. Calma. É bem parecido, mas muda um pouquinho, né? O que muda? Algumas coisas. O chapéu. Isso daqui, tá vendo? Mas o chapéu muda também. É, galera. Comentem o que vocês acham. Eu achei bem diferente. Sei lá. Agora falando sobre o Shadow. O Shadow está em algum... É, tipo... O pessoal falou que ele está em algum lugar muito difícil. E saiu aí, mais ou menos, qual que é os lugares que está o Shadow. Eu vou mostrar para vocês aí, ó. Vocês estão vendo aí. Esse daí são os locais que podem encontrar o Shadow. Mas está muito difícil. Era para ele ter chegado nessa atualização mais fácil. Mas ainda não chegou. Então, basicamente, cadê o Shadow? Está em algum lugar muito difícil de encontrar ainda. Porque quando chegar a atualização, que vai chegar realmente a nova área. O Shadow vai ficar mais fácil. Mas, por enquanto, agora está muito difícil. E, aparentemente, eles estão nesses lugares que vocês viram. É basicamente isso que eu sei, tá bom? Então, cadê o Shadow? Está em algum desses lugares. Tem que procurar. Não é tão fácil. Eu queria que realmente fosse mais fácil encontrar isso daí, né? Mas essa daí foi a nova atualização, galera. Uma nova skin. Tem também os novos patch. Aqui agora eu não vou conseguir o patch. Porque é um milhão, galera. Aqui agora eu não tenho. Mas depois eu vou mostrar para vocês como é que é os patch. Eles no level máximo, né? Mas calma. Deixa só eu ver aqui. Deixa eu ver. Calma aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. 3, 2, 1. Pensei que eu não ia conseguir. É, e não consegui. É sério isso? Calma. Como é que tem que ser para conseguir? Será que tem que vir rápido? Deixa eu ver. Acho que é. É. Conseguimos. Beleza. Era só isso que eu precisava fazer. Mas galera, vocês viram aí como é que faz para conseguir essa nova skin? Você vai precisar de 10... Agora eu esqueci o nome de novo. Depois que você encontrar os 10, você ganha a skin. E sempre aparece ali, ó. O local, né? E para cada pessoa aparece o local diferente. Então vocês tem que ver onde é que está aparecendo. E ir procurando. Pode ser que esteja em um lugar bem alto. Pode ser que esteja em um lugar bem baixo. Tipo, aqui no chão, entendeu? Então basicamente o que você tem que fazer é chegar na área. Vai para um lugar alto que você vai conseguir ver... É, tipo... Calma. Vai conseguir ver tudo que tem. Tipo aqui, ó. Se eu vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. Já consigo ver muitos lugares. Então se estivesse por aqui eu já ia encontrar muito mais rápido, entendeu? Então é bom fazer isso daí. Porque tem um certo tempo e depois some e aparece em outro lugar. Nem vocês viram o que aconteceu aí comigo. Mas é basicamente isso daí. A nova atualização, tá bom? Se eu descobrir mais alguma coisa depois eu falo aí para vocês. Tá bom, galera? Mas por enquanto o que eu descobri foi isso daí que eu falei para vocês. E a nova skin que vocês viram aqui, ó. Bem diferente mesmo, né? Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu vir aqui, ó. Pronto. Beleza, beleza. Calma, deixa eu ver. É, o que eu queria mostrar para vocês mesmo era essa nova skin. Depois eu vou conseguir aqueles patch também. E eu vou mostrar para vocês eles no level máximo depois, né? É porque aqueles patch no level máximo deve ser muito bom. Mas também é muito difícil conseguir deixar no level máximo, né? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!